Olá a todos, meu nome é Luciano e vou apresentar sobre a influência do extrato de sorgo na germinação e desenvolvimento de sementes de soja. A soja, por sua vez, tem como característica por ser uma planta herbácea, de folhas trifolioladas, sistema radicular com eixo principal e ramificações, planta de fecundação autógrafa e a cultura se destaca por ser utilizada na produção de proteína animal, energia e na alimentação humana. O sorgo, por sua vez, tem a capacidade de exudar aleloquímicos, sorgoleone, que podem prejudicar a cultura em sucessão. As substâncias alelopáticas podem ser liberadas por lixiviação, volatilização e decomposição de resíduos vegetais. As substâncias aleloquímicas podem produzir efeitos diversos, dentre eles, atraso ou até mesmo a inibição da germinação de sementes, paralisação do crescimento de plântulas e causar injúria na radícula e ou a morte das plantas. O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito alelopático do extrato do sorgo sobre a germinação e desenvolvimento de sementes de soja. O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Estadual de Goiás, localizado na unidade de Pameri, no ano de 2019. A cultivada de soja utilizada foi a 7110 e PRO, e o experimento foi montado seguindo delineamento experimental inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 4 repetições. Para a obtenção do extrato aquoso, foi feita a trituração da parte aérea do sorgo, colocado em banho-maria por 72 horas em água destilada, em uma concentração de 50 gramas por litro, resultando no extrato aquoso bruto de 100%. Após isso, foram feitas diluições de 80%, 60%, 40% e 20% com água destilada, sendo também água destilada para o tratamento da testemunha. O teste de comprimento foi feito com 3 papéis germitestes, contendo 25 sementes cada, e o teste de germinação com papel germiteste, 4 repetições e 50 sementes cada. Logo após, foram alocados na câmara de germinação, BOD, com uma temperatura de 25 graus Celsius e faltou período de 12 horas previamente ajustados. Para a germinação, foram consideradas plântulas com 5 mm de radícula e o comprimento da parte aérea e radicular, medidos com auxílio de régua. Na avaliação de desenvolvimento de plântulas, quando completado um período de 8 dias, mensurou-se comprimento de radícula e parte aérea das plantas, hipocótilo e cotilétonis, onde, posteriormente, realizou-se a pesagem da massa fresca. A porcentagem final de emergência, o PFE, foi calculada através da relação PFE é igual a SE vezes 100 dividido por AM, sendo que o SE é sementes emergidas e o AM é total de sementes da morte. Para a análise estatística, os resultados foram submetidos à análise de variância e às médias comparadas pelo teste de Tuckin, com uma probabilidade de 5%. Procedeu-se também a análise de regressão para o fator estudado, que é o extrato, e o software estatístico R foi utilizado para realizar as análises. Aqui em porcentagem final de emergência, como nós podemos ver, Gomes e colaboradores, em 2016, evidenciam que o efeito alelopático decorre das altas concentrações de sorgoleone presentes em plantas de sorgo. Ressaltam que podem ocorrer variações nessas concentrações em decorrência dos diferentes genótipos de sorgo. Aqui a gente observou que, a partir da concentração de 46%, houve um decréscimo no PFE. E para a massa fresca de plântula, Silva e colaboradores, em 2016, em avaliação de campo, constataram que o composto sorgoleone, liberado pelo sistema radicular, influenciou negativamente nas plantas de soja. Aqui a gente vê um incremento de 1,11 na testemunha e, na concentração de 100%, 0,55 gramas. Tal efeito pode ter ocorrido devido à interferência da sorgoleone no desenvolvimento das plântulas. Para o comprimento da parte aérea, por sua vez, foi observado que, quanto maior a concentração do extrato, menor foi o seu desenvolvimento. Então, na testemunha, teve um desenvolvimento de 7,03 centímetros, enquanto na concentração de 100%, foi de 3,03 centímetros, uma diferença de 4 centímetros em incremento de comprimento da parte aérea. Para o comprimento de raiz, quanto maior a concentração utilizada, menor o incremento em crescimento radicular. Na testemunha, teve um incremento no crescimento radicular de 11,05, enquanto na concentração de 100%, de 0,05 centímetros. Então, o Correio e colaboradores, em 2005, obtiveram resultados que corroboram com os encontrados, onde verificou-se efeito negativo nas plântulas de soja, apresentando menor radícula em comparação à testemunha. Os resultados obtidos para as variáveis analisadas, evidenciam os efeitos negativos do composto alelopático das plantas de sorgo. Portanto, conclui-se que a sucessão da cultura de sorgo-soja pode inibir o crescimento de plântulas de soja. Cunho e colaboradores em 2015 e Silva e colaboradores em 2016, ressaltam que O atraso na emergência de plântulas de soja no solo baliza o potencial produtivo e causa a diminuição da população de plantas da cultura, prejudicando a produtividade final. O extrato de sorgo possui efeito alelopático sobre plântulas de soja, por diminuir a germinação e o desenvolvimento inicial, podendo causar danos no estabelecimento da cultura em sucessão ao sorgo. Essas são as referências bibliográficas e obrigado. Obrigado.